Te canto e anda, planejando lá, que é o que tem lá, eu faço, eu sinto que é preciso, ora Deus, Ele vai te orientar, Deus, cumprindo a glória, espera do Senhor e tem coragem E a vontade é caminhar, Deus, Ele vai te orientar, Deus, cumprindo a glória, espera do Senhor e tem coragem E a vontade é caminhar, segura a filha e a bala só Deus se conhece, sabe o que vai te fazer, se lembre, se lembre, deixe Deus cuidar de a tua história Não te adianta, planejando lá, que é o que tem lá, eu vou te Deus, Ele vai te orientar Deus, com medo no ar Está no Senhor e tem coragem E o rio pra te acaminhar Deus, Ele vai te orientar Deus, com medo no ar Está no Senhor e tem coragem E o rio pra te acaminhar Deus, Ele vai te orientar Deus, com medo no ar Está no Senhor e tem coragem E o rio pra te acaminhar E o rio pra te acaminhar Está no Senhor e tem coragem Ainda você, vai lá, Deus Deus, tem uma caneta Deus, com medo no ar Está no Senhor e tem coragem O importante é caminhar É sempre caminhar